Viralizou na internet ao fazer um amigo secreto diferente. Eles deram de presente capinhas de celular inusitadas. E outra, uma das regras da brincadeira, era usar os presentes, olha só, durante uma viagem. Agora, meu amigo e minha amiga, pense na diversão. E a minha amiga Josiane Ricardo mostra pra gente agora todos os detalhes na tela. Um amigo oculto diferente. E não faltou criatividade pra essa família. Frigideira, rosquinha, sapo, avião, guaxinim e até bolsinha de frufru. As capinhas diferentes fizeram sucesso nas redes sociais. O vídeo da brincadeira já coleciona mais de um milhão de visualizações. A regra era simples. Durante uma viagem em família, todos os membros tinham de usar os acessórios. O sorteio aconteceu no aeroporto de Brasília. A ideia foi minha. Eu tinha visto um vídeo, que era mais ou menos essa mesma dinâmica de fazer um amigo secreto de capinhas pra uma viagem. E aí eu mostrei pra todo mundo da família e aí a gente decidiu fazer o sorteio, já que a gente já tinha uma viagem marcada. E aí todo mundo entrou na ideia. Eu queria que fosse o mais diferente possível, o mais difícil de segurar mesmo. Por isso que eu escolhi a frigideira. Durante os passeios da viagem, ninguém passou despercebido. A gente tá aqui na casa da Sofia e já deu pra perceber que a família inteira é bastante festeira. Inclusive, os pais da Sofia também entraram na brincadeira. A gente tava mostrando aqui agora a capinha da mãe da Sofia, a Simone. Olha só, a capinha dela foi personalizada. Então, quem tirou ela nesse amigo oculto, fez a capinha à mão. E o que que eles colocaram? Um avião. E esse avião, antes de acabar a pilha, ele fazia barulho. Então, imagina esse negócio ligado o tempo todo na bolsa, né Simone? Como é que foi? Olha, foi complicado, viu? Porque eu estava no voo, né? Um silêncio. E o tempo inteiro esse avião decolando lá dentro do avião. E todo mundo nem imagina onde que tava aquele barulho olhando pra minha cara. Ele chama muita atenção, né? E eu fiquei bem surpresa com a montagem do meu querido genro, né? Pra essa pérola aqui que ele mandou. Mas chamou muita atenção, realmente. Eu não esperava. Teve algum motivo especial pra essa capinha ter sido essa? Sim. No momento que ele me entregou, ele falou Eu tô entregando pra uma pessoa que adora viajar. Então, foi feito para você. O que eu percebi é que algumas capinhas têm algum significado. Mas a do pai da Sofia, eu quero saber por que que ele ganhou essa capinha cheia de frufru. Mostra pra gente, Fernanda. É, pra chamar atenção mesmo, né? Fizeram pra sacanear. Essa daqui foi de arrasar, meu. Onde eu passava, o pessoal ficava só olhando aqui. E você ia pra restaurante? Como é que você fazia pra atender? Você ficava com vergonha? Tudo. Em cima da mesa, né? Nem cabe no bolso aqui. Ficava tudo pendurado. A Fernanda é a filha mais velha do casal, que é a irmã da Sofia também. A capinha dela foi a mais tranquila, na minha opinião. Que é o quê? Um sapinho, não é isso? Isso, é um sapinho. Pra mim, foi a melhor também. Eu gostei muito. Eu gostei da cor, gostei dos olhinhos. Eles são atrás e na frente, o olhinho. E ela ainda é versátil, porque você pode deixar ela em pé pra ficar mexendo. É ótima a capinha, amei. Quem tirou você? Foi o João. E seu cunhado. Isso, meu cunhado. Gente, agora eu vou falar uma coisa. A gente falou que algumas capinhas aqui chamaram a atenção, mas a que mais chamou a atenção mesmo foi justamente a do João. João, eu queria chegar aqui perto de você pra mostrar essa frigideira, gente. Só que o problema não é esse. Segurar. O problema é na hora de quê? De guardar. Quais foram as suas maiores dificuldades com essa capinha? Quem tirou você? Me conta tudo sobre ela. Quem me tirou foi a Sofia. E... Não tem nem o que falar disso aqui. Eu tinha que... Não tem onde guardar. Então, às vezes, tinha que ir... Ó, no bolso não cabe. Aí, cai. Aí, tinha que enfiar dentro da roupa. E... Todo mundo olha. Todo mundo olha. Não tinha... O que fazer. Ia pra praia e... Todo mundo olhando. Então, durante a viagem, como você fazia pra atender o telefone? O pessoal ficava te ligando? Como é que era? Eu não atendia, né? Eu dava uma escondida pra não ter que ficar puxando a frigideira toda hora. E por que que você deu o sapinho pra sua cunhada? O que que você pensou? Quando eu tava olhando, ela parecia ser a maior capinha. Eu falei, então, eu vou dar a maior capinha. Só que acabou que ficou pra mim a maior capinha. O jogo virou, né? Virou. Eu não posso deixar de falar com outro genro, porque a capinha dele também foi motivo de vergonha. Fizeram um bichinho aqui com ele. Como é que você fazia pra poder usar essa capinha no meio da viagem? Eu não usava. Ficava no bolso. Não usava. E aí, mostra um pouquinho pra gente o detalhe. Por que que você acha que você ganhou essa capinha? Ah, foi pra sacanear, né? Porque eu não tenho motivo pra ganhar essa aqui. Foi pra sacanear. E diversão é com eles mesmo. Os Fernandes já aprontaram outras vezes. De pijama no Natal, a fantasias de moscas. A família já tem planos para a próxima brincadeira. A gente tem um cruzeiro marcado pro ano que vem. Que a gente vai fazer camiseta personalizada com foto nossa. Com foto da pessoa que a gente tirou, foto zoada. E o que que vocês esperam pra mais essa brincadeira? Eu acho que vai ser mais diferente ainda. Porque a gente vai estar em outro país com a camiseta estampada. E aí não tem como esconder de jeito nenhum. Gente, que legal essa brincadeira. Essa troca de presentes, essas capinhas, né? Inusitadas. E essa família viralizando. Você viu aí, é um interessante, curioso. Eu gostei, assim. Particularmente, a minha opinião. A da frigideira é a melhor. Por quê? A do senhor também. Que ele ficou meio com vergonha e tal. Não tinha nem como guardar no bolso. Né? Mas a frigideira. Olha o tamanho dessa capa da frigideira, gente. Me desculpa. Foi sacanagem com esse rapaz aí. Você viu que ele nem conseguia atender a ligação. Agora, gente. Eu queria trazer essa ideia aqui pra Record. Que tal nós fazermos um amigo oculto, secreto e de capinha? Eu já tava olhando aqui o Roberto. Roberto, mostra o seu celular aí. Tá bem tranquilo, né? É, não. Light, tranquilo. Só tá uma cor meio esverdeada, né? Ô, Francinaldo, o seu também tá tranquilo? Tá, tá guardado, carregando, né? Agora mostra o meu aqui, ó, Francinaldo. Olha só. A minha capa é simples. Olha só esse aqui, gente. Tranquilo, né? Agora eu quero... Porque daqui a pouco a gente vai com a Josi. Eu quero a capinha. Não quero mais relógio, não. Tá, liberado? É, eu não quero mais... Não quero mais... É... O pessoal tá até ligando aqui, gente. Ó, vamos... Tô apresentando, por favor. É, é... Já, já atento. Mas eu gostei demais. Parabéns a sua família pela criatividade. Que isso que é o gostoso da brincadeira do Amigo Opul, do Amigo Secreto, né? Dessa interação. Muito bom mesmo. Legal demais. Parabéns a todos aí.